Mais de 7 mil brasileiros manifestaram interesse em doar órgãos desde abril, quando o Conselho Nacional de Justiça e o Colégio Notarial do Brasil lançaram uma campanha para incentivar esse gesto. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes. Você sabia que pode decidir agora ser um doador de órgãos de forma rápida e segura e transformar a saudade em esperança, a tristeza em alegria e o luto em renovação? A campanha Um Só Coração foi lançada em abril pelo Conselho Nacional de Justiça e Colégio Notarial do Brasil com o apoio do Ministério da Saúde. É para estimular a doação de órgãos em todo o país. Desde o começo da campanha, 7.300 pessoas manifestaram a vontade de se tornar doadoras de órgãos e preencheram o formulário de autorização. Desse total, 45% segundo o CNJ chegaram à fase final do cadastro. A autorização eletrônica de doação de órgãos é feita pela internet. Um dos caminhos é entrar no site do Colégio Notarial do Brasil e preencher o formulário do sistema de AEDO, Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. O cidadão escolhe os órgãos que quer doar ou se pretende doar todos eles. Depois, o tabelião do cartório de notas agenda uma videoconferência e assina a autorização com o doador de forma digital. O cidadão recebe um documento oficial de doador e o nome dele fica disponível no chamado Sistema Nacional de Transplantes, um órgão do Ministério da Saúde. Atualmente, mais de 42 mil pessoas aguardam na fila por um transplante. Por falta de um órgão, 3 mil brasileiros morreram só no ano passado. Seja a vida na vida de alguém, doe órgãos. O formulário para doação também pode ser preenchido pelo site aedo.gov.br.